Trancado no meu quarto, quero fugir desse mundo A escuridão me abraça, isso é algo tão profundo Eu já não aguento mais ser desgosto pra todo mundo Eu já não aguento mais toda essa gritaria, eu juro Adeus, odeus, porque o senhor não me escuta Tá meus amigos morrendo e eu querendo fazer música Nós somos família, então por que vocês me julgam? Sempre me critico e nunca oferece ajuda Como você se sente? Isso eu falei pro espelho Vários ao meu redor desabafei comigo mesmo Motivo do sorriso, não, eu aperto no peito Pois lágrimas escorrem toda vez em que eu me deito Oh no, no, no Só me pergunto quando isso passa Anjos e demônios ambos fazendo desgraça Eu não vejo mais graça Hoje eu me sinto estranho dentro da minha própria casa Ansiedade, insegurança, traz receio A minha autoestima há muito tempo que eu não vejo Talvez esses problemas são causados por mim mesmo São lágrimas, não drogas que deixam meu olho vermelho Não preciso dessas peels, desses drinks Não preciso dessas beats, fake friends Eu parei pra conversar com o coração Como uma forma de oração Esconde toda a minha emoção Se eu te magoei, por favor, sente o meu perdão Conversei com o coração Como uma forma de oração Esconde toda a minha emoção Se eu te magoei, por favor, sente o meu perdão Juro que eu não vou ligar se um dia morrer de overdose O meu copo, sentimentos que transborda cada gole Meu céu continua caindo e eu vejo que ninguém se importa Meus amigos só me chamam se meu bolso tiver forte Eu já não é capaz de melhorar o que acontece Conversei com as estrelas como uma forma de preza E eu não vou me importar com pessoas que não merecem Quero ser melhor pra mim que só assim ninguém me esquece Não preciso dessas pills, desses drinks Não preciso dessas beats, fake friends Só quero que tudo fique normal Sem tempestades no nosso quintal Rezo pras dores não serem real E que tudo isso não seja o final Eu quero fugir daqui Fugir daqui Me perco na noite sem direção Porque eu quero fugir daqui Fugir daqui Eu me perco na noite sem direção Porque eu quero fugir Não preciso dessas pills, desses drinks Não preciso dessas beats, fake friends Eu parei pra conversar com o coração